Olá, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que você esteja vendo aqui nesse canal, só para explicar um pouco, esse canal reúne uma série de entrevistas com curadoras e curadores de várias regiões do Brasil, de várias práticas curatoriais, de vários interesses no campo da curadoria e de várias gerações também. Então, hoje, temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera. Eu queria pedir, mantendo nossas tradições aqui, para ele se apresentar para a gente, enfim, para a gente poder começar. Então, gente, meu nome é Daniel Santana, Daniels Conceição Santana, sou natural do Cuidados Almas, do Regulado Campo Baiano. E eu nasci entre engenhos antigos aqui, em infantil, em todas as casas de casarões velhos, em ruínas, em estados pré-coloniais. E daqui eu tive meus primeiros contatos com curiosidade, buscar minhas referências com os mais antigos e tal. E aí fui construindo a minha carreira. Ótimo. Denilson, obrigado pelo tempo, interesse, pela participação aqui. Queria começar do começo e te perguntar um pouco como é que se deu esse seu interesse no campo das artes visuais. Como é que você começou a se interessar pela visualidade, pela imagem, enfim, como é que foi o começo? Vou nem falar da sua prática como artista, mas o seu interesse pela arte mesmo, digamos assim. Tá. Quando na infância, assim, eu... Minha família foi para Santo Amaro, né? Meus irmãos são todos santamarenses. Que é uma cidade também pertinho, que é uma cidade também pertinho aqui, que trazava no Recompra o Baiano. E de lá, minha mãe queria que eu fosse padre, né? Meu pai político. Aí me botaram no Convento dos Humildes. Porque eu ia ao Museu de Arte Sacra do Recompra. Tem peças lindas do século XVIII. E de lá, eu vim naquelas imagens sagras, assim, né? Aquele anjo de barroco e tal. E aí me despertou mais alguma coisa, assim, sobre objetos antigos, sobre a referência. E sobre todo dia que aparecia uma pessoa nova na porta da cidade, eu ficava a andar à minha mãe. E apareceu mais gente nova na cidade. Esse pessoal está vindo de onde, né? Aí a curiosidade me adiçou a pesquisar essas coisas. Mais tarde, eu fui estudar no colégio, um colégio público tradicional de Santo Amaro, que é o Adoro São Paulo, onde já passou muita gente boa, assim, Caetano estudou lá, a Baitânia. O Emmanuel Araújo também estudou lá. É uma escola, assim, que tem grandes pessoas que se formaram lá. Pessoas ilustres, assim, e os mais antigos também. Sempre passaram por essa escola. E de lá, eu notei que não tinha um centro acadêmico, né? Eu cheguei e juntei com alguns amigos e montei um centro acadêmico para fazer um festival. Acho que foi a minha primeira curadoria. Era um festival chamado Vivarte, que a gente uniu poetas, escritores, músicos, artistas clássicos, pessoal de dança, pessoal do teatro. E fez um grande festival, assim, que não tinha vínculo, nem apoio de prefeitura, nem dos próprios professores da escola. E foi em 1995 isso. E acabou reverberando na cidade inteira. Na época que não tinha teatro, as praças eram muito fechadas. E nesse tempo, essa coisa do faça você mesmo, né? A gente, eu sou de uma época aqui, de uma turma de amigos que, botava a mão na massa mesmo para fazer funcionar a cidade, porque sentia muita falta, assim, do circuito cultural. E daí, dessa coisa do Vivarte, né? Foi que deu a... A coisa de buscar uma... Uma nova maneira, né? De estar na cidade e fazer com que isso se perpetuasse, além do campo educativo e tal. E mais para se formar novas amizades, interesses, assim, e fazer circular, né? As coisas no recôncavo. Aí, em 96, eu montei uma banda, uma banda de rock experimental, chamada Contra a Cultura, aqui no Centro Amaro. A gente abria o show do Caetano, abria o show do... Conheci muita gente também nessa época, o Arnaldo Antunes e tal. E daí, foi na época que a indústria carnavalesca começou a tomar conta, assim, sabe? Do cenário. Começou a dar as ordens, né? Toda a verba do governo da Bahia foi direcionada para isso, para a indústria do Axé Music. E acabou outras áreas foram engolidas nesse período. Então, eu já ciente disso, né? Eu falei, caraca, velho, esses caras não mandaram apoio de nada, não adianta bater na porta de... Pedir a ninguém, na época ainda não tinha de tal, né? Os salões de... Era salão de artes plásticas da Bahia, né? Depois acabou virando salão de artes visuais. Mais adiante. E eu sempre fui assim, sabe? De correr atrás das coisas, e fazer acontecer. Porque, assim, eu sou nascido e como um ser humano, tem que buscar as coisas para mim, para quem está... Meus amigos, enfim. Aí eu fui... Nessa época eu fui... Fazer um curso de licenciatura em Feira de Santana. Na Universidade Estadual de Feira de Santana. Tá. Aí chegando em Feira de Santana, a mesma coisa, falta de circuito cultural, né? As poucas coisas que aconteciam, tem a galeria lá do Assis, do Assis Santobiano. Acho que isso tem um uso de arte contemporâneo lá também bom. Tem uma coleção inglesa lá também, muito boa também, que eu acabei fazendo alguns trabalhos relacionados a ele. E lá na... Fui na época também. Isso já foi em 1999, na virada, né? Em 2000. Quando se... A Universidade de Feira fez em Santo Amaro um campus avançado e de lá construiu a galeria de arte do Caetano Veloso. Tá. Depois que foi a minha primeira individual, fiz nessa galeria em ano de 2000. Foi quando eu realmente falei vou investir em artes usuais e peguei no caminho a esse e volto pra frente. Agora, então, me responde uma coisa. Já está tudo bem. Você falou dessa sua relação com a visualidade, falou da banda, falou disso tudo. Falou dessa relação também de Santo Amaro e de Feira de Santana também. Agora, me conta uma coisa. como é que foi esse seu processo de graduação em História, né? Se graduado... Então, porque se eu entendi paralelamente, você foi se graduar em História e você foi começar a fazer exposições como artista visual. Então, eu queria que você falasse assim um pouco de qual que é a importância da história pra você que acho que depois a gente vai tocar nesse assunto e como que é o seu trabalho como artista visual, né? Porque se a sua primeira exposição foi em 2000, são 20 anos de trabalho de lá pra cá, né? Sim. profissionalmente. Porque antes eu fazia pequenas exposições, espaços pequenos, assim, sabe? Alguns clubes. E nessa época eu fui estudar História em Feira, mas eu passei na Ufiba em em as plásticas, mas eu resolvi ir pra Pedro Santana fazer História porque eu tinha muito interesse em pesquisar sobre o engenho do Conde, que foi o maior engenho pré-pós-colonial do Brasil, assim, sabe? Em tamanho de morrendo, escravatura, área plantada de açúcar, importação de escravos, tem um navio direto da África, de Portugal, pra ancorar na Baixos do Santos, em Santo Amaro. e a minha pesquisa foi a partir disso, né? E de lá era um curso de 11, de 4 anos, eu fiz em 11 anos porque pegava, achava os professores muito ruins, aí eu ia na biblioteca pra pegar uns livros de história pra estudar disciplina e pegava dois de poesia e um da disciplina, sempre assim. Aí eu acabei ficando muito tempo lá e sempre na área da pesquisa em artes visuais, em arte contemporânea, porque em 2004 eu ganhei um prêmio, primeiro lugar no Artista Plástico Universitário das Universidades de Bahia. E chamou a atenção também o Juracidória, que é um professor também, um cara que está na Bienal agora, aí em São Paulo, ele me convidou pra fazer umas pinturas, fazer parte de uma coleção de arte contemporânea dele, e já acabou chamando a atenção, porque tinha um espaço também abandonado na universidade que eu, com alguns outros amigos de outros cursos, juntamos e fizemos um espaço literário sem zala, onde a gente, à tarde, eu levava as tintas pra pintar, pra dar curso livre pra população, e foi quando o Museu de Arte Contemporânea também abriu as portas pra fazer uma exposição lá, no Feliz São Paulo. Aí eu tinha a oportunidade de viajar muito, pelo sertão, como pesquisador através da universidade, eu comecei a viajar pra cidades do interior, de Pernambuco, de Maceió, de Sergipe, interior da Bahia, pra fazer alguns tabacos. em 2003, eu dentro da universidade, foi na época que surgiu o CUCA, o CUCA da Uni, o Centro Universitário de Cultura e Arte, sabe? e aí eu fui convidado pra fazer uma exposição e falar um pouco, a terceira Bienal da Uni foi em Recife, em 2003. E lá gerou um certo afeto com o lugar, com as pessoas, porque eu tive uma série de diálogos que geram muito debate, com o Paulo Brusque, que geram algumas réplicas, tréplicas, e o pessoal sempre aclamando, fazendo aquela agonia. E foi dali que, acho que de alguma forma, o pessoal começou a dar uma olhada mais séria pra mim. Mas me conta assim, mas me conta assim, Denilson, e o seu trabalho? O que te interessa como artista visual, com quais linguagens você trabalha, como é que é o seu processo criativo como artista? Sim. Eu não meço a respeito das técnicas, eu procuro aglomerar todas, para de uma forma fazer a sua representatividade. Geralmente, é pintura, fotografia, alguns registros de performance, e fotografia pinhora, não sei, algumas coisas me interessam, porque a parte de visualidades tem que ser muito determinada, tem um trabalho relacionado ao humanismo, as coisas da natureza, a percepção que o outro tem, a coisa da interatividade, a pesquisa com tecnologia, e a leitura, a leitura, acho que é muito importante. Agora, Denilson, tem uma coisa interessante na sua trajetória que me chamou muita atenção, que até me assustou, até eu fiquei bem impressionado, que você tem, claro, você está contando aí, você começou pensando em vários eventos culturais, começou com o Márcio Visual, fez essa graduação longuíssima em história, e aí me chama atenção isso da sua produção de livros, então me parece assim, mais que tenha demorado todo esse tempo para terminar a graduação de história, me parece que o lugar da escrita é uma coisa que é muito importante para você, então queria que você falasse assim, antes de a gente falar de alguns projetos curatoriais seus, queria que a gente falasse assim, sobre essa editora que você criou, a Faz de Conta, queria que você falasse primeiro dos livros que você fez de história, porque você fez esse livro Rainha do Recôncavo em 2003, depois você fez um livro sobre Cruz das Almas, que eu anotei aqui, acho que foi 2012, e depois você fez um livro sobre Santo Amaro em 2016, eu queria que você falasse assim, de onde que veio esse, não sei, esse interesse de editar os próprios livros e de escrever, que me parece que você tem uma coisa que é uma, é, que é uma certa, que é uma grande independência, você sai fazendo, eu acho isso muito admirável. Sim, veja bem, Rafael, a região do Recôncavo é muito carente de informação, apesar de ser, acho que é o centro da nação, assim, em termos de cultura, porque a gente tem essa referência do engenho mesmo, alguns pesquisadores, principalmente historiadores, de fora, tem muito material, assim, que foi levado para aqui do Tombo, em Lisboa, e acabou não voltando, e eu sentia muita falta, assim, de informação, porque são muitos casarões antigos, muitos engenhos antigos, né, onde a civilização do Recôncavoí, da Bahia, foi toda construída, principalmente no Brasil, né, e acabou sendo esquecido, e eu fui buscar essas informações, fazer essa pesquisa toda, o que não tem e não tinha maiores registros, assim, presentes, né, no centro de, nas bibliotecas, e meu trabalho foi basicamente centrado no engenho do Conde, primeiro. Aí foi tanto que quando eu saí da universidade, eu tinha um livrão grande do engenho do Conde, que depois eu transformei num livretto, que é esse livretto que é distribuído hoje, que é vendido hoje, assim, sabe, e que as pessoas baixam a internet e tal. Nesse livretto, eu usei uma linguagem mais clara, assim, mais simples para o pessoal de segundo grau, principalmente, para o nosso estudante, para saber da sua história, né, e saber até o próprio campo de visualidades, né, para saber se compreender de onde vem a nossa herança cultural, de onde vêm as raízes, e não tinha editora, primeiro editora na Universidade de Rio de Santana, o corretor viu o livretto e me deu 200 cópias quando eu saí da universidade. Aí eu saí vendendo, eu fui até Brasília, vendendo em centro de cultura, na rodoviária, trocava por passagem, trocava por lanche, fui na Unibê, vendi na Unibê, vendi na biblioteca, deixei, e cada lugar que eu ia deixava na biblioteca alguns exemplares. aí voltei para a Bahia, voltei com a grana, com alguma grana assim, dos vendidos, e fiz mais de 200. Aí vendi tudo em seis meses, eu acho. Depois teve uma festa da purificação e eu fiz mais de 200 cópias. Isso aí acabou numa semana. Aí foi na época que, em 2014, quando eu passei no concurso para trabalhar no teatro Dona Canoa, que também era uma pessoa que eu conhecia desde criança, que me chamava de mãe. Aliás, todo mundo aqui no Reconca me chama todo mundo de mãe, de pai. Mas foi quem me alertou para isso também, que não tinha um livro sobre a história da arquitetura e do urbanismo feito no Reconca das heranças portuguesas e tal, e da herança africana também, da matança dos índios, que foram dizimados para a construção de engenhos de açúcar. E eu comecei a fazer uma pesquisa muito profunda nas raízes, buscando material de historiográfico, de fotografias. E fiz um livro também, o D. Pedro que esteve aqui no Recórdio também, foi um dos primeiros fotógrafos brasileiros, ele tem uma coração linda, mas acho que está aí no Rio de Janeiro. E que eu não tinha acesso a isso, mas tinha muita foto antiga aqui de século XIX, de hoje, e foi aproveitado. Aí eu fiz o livreto também, e não tinha editora. Aí a solução foi inventar uma editora. Aí eu tinha pouca mãe assim, não tinha nem computador, nada, eu ia fazendo a coleção em mão e tal, e depois eu consegui um computador numa biblioteca municipal, e ia todo dia da tarde lá levar no caderno e eu comecei a escrever. E foi um livro também muito, assim, muito... Foi bastante aceito, sabe? Porque era uma falta que tinha no Recórdio, na cidade, até para a história da fotografia também, um livro, acho que muito valoroso, uma deixa a parte. Aí eu inventei a editora Faz de Conta, a editora que cuidava de tudo isso. Paralelo a isso, eu ia fazendo exposições, foi na época que o salão de artes plásticos, como eu falei, virou salão de artes visuais e eu era chamado para fazer algumas exposições nesses salões que aconteciam nas cidades da Bahia, as maiores cidades, Conquista, Alagoinhas, Santa Ana, Jequié, Juazeiro, cidades maiores, na Chapada Diamantina também, aí depois fui a Brasília, depois participei de uma residência artística também, fiquei uma semana pintando e sempre com os livrinhos, sempre que podia imprimir o livrinho, né? Aí tem outro livro que você falou de Cruz das Almas, foi mais tarde também, minha relação com história e historiografia, com fotografia, veio de sair. Cruz das Almas também é uma cidade mais moderna, tem 150 anos, e faltava também um material que fizesse esse registro, mas em vez de fazer a partir das fotos, eu resolvi pintar as fotos, né? Ampliava as fotografias antigas e fiz um registro da cidade também, que é Cruz das Almas e uma cidade pictográfica do século XIX e XX. e tudo em cima da editora faz conta, né? Porque eu acho muito, muito, assim, trabalhoso, né? Procurar editora, é isso que eu estou falando, Rafael. As cidades, de acordo com a sua, com o seu desenvolvimento, ele tem acesso, E facilidade para essas coisas. Tem gente que trabalha dentro de edição, de, sabe? De escrito, de revisão. E aquilo tem aqui alguns amigos, ou pessoas, tem um professor que faz a revisão para mim, às vezes, mas aí eu tenho que editar isso tudo de novo, tenho que digitar, sabe? Tenho que ir para a gráfica, tenho que conversar com os donos de gráfica para poder fazer baixar preço, sabe? Tem que buscar apoio que quase sempre não vem, então é coisa assim, batalhadora, mas é divertido, divertido, eu gosto de fazer. Claro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, você não só escreve os livros, escreveu esses livros, mas você também cuidou de todo o processo, por exemplo, de design do livro, e aí depois teve essa opção que você tem cópias impressas, mas você também disponibiliza online para qualquer pessoa baixar, é isso? Sim, 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 porque a informação, acho que todo mundo precisa de informação, para melhorar até a vida de quem escreveu isso, eu acho que o livro físico paga somente o do tempo, de feição, não sei, eu não sei, às vezes, em Santo Amaro, uma vez, eu queria falar uma coisa, é a questão de dar valor às coisas também, depois que eu saí do trabalho à noite, eu fazia um circuito assim, dos barzinhos, sabe? que está muito turista em Santo Amaro, em Santo Amaro, Cachoeira, no Reconta, também são férias, essas cidades, aí eu saí vendendo os livrinhos, o livrinho custava 10 reais, um livreto, o pessoal da cidade chorava para dar 5, turista via, falava, meu amigo, esse livro é história, não sei o que, dava 50, pagava 5, 5, 6 vezes mais, é a questão da informação também, sabe? e quanto mais informação a gente der para as pessoas para saber do valor, de onde está pisando, o chão, suas referências, a história da família e tal, eu acho que ajuda até, me ajuda mais a pesquisa, ela se aprofunda de alguma forma, sabe? É o que eu vou falar mais tarde no lance da Bienal, sabe? De ela ser, assim, livre, né? De ela ter essa liberdade de escritura. Antes de falar das curadorias, eu ia te perguntar dos outros livros que você organizou que são sobre arte, né? Tá. Porque isso me chamou muito a atenção, tem esse livro chamado Sobre Arte, de 2009, tem esse Arte Contemporânea no século XXI, o primeiro decênio, se não me lembro, tem esse outro que é Curadoria e Docência no Ensino Superior, de 2018. Então, eu queria te perguntar, assim, de onde veio essa ideia também de não ficar preso a escrever sobre o seu local, né? que é a região do Recôncavo, escrever sobre arte de forma ampla. Eu falo isso por quê? Porque esse livro, Arte Contemporânea no século XXI, de 2010, tem a coisa que é muito bacana que você não fala de nenhuma forma só de artistas do Recôncavo, só de pessoas da Bahia ou mesmo só pessoas do Nordeste. Vai pegando pessoas, assim, de todos os lados. Então, eu queria entender por que essas três publicações e como é que você foi selecionar os artistas para esse livro sobre arte contemporânea no século XXI? Então, esse Arte Contemporânea no século XXI foi das minhas viagens, das minhas exposições. Eu comecei a trocar arte, a comprar, a ganhar de amigos, sabe? E quando eu me vi em 2000, 2010, 2008, por aí, eu tinha uma coleção grande em casa de pintura, de fotografia, de muita coisa. Aí eu falei, caraca, isso dá um livro, cara, sobre a história do nosso momento, assim, Fazer um evento, porque a gente tem história do Renascimento, tem a história do Barroco, a história do Tatatá, mas não tem do contemporâneo agora, desse presente próximo. Então, eu peguei essas obras e montei uma exposição, né? Tipo uma exposição aqui na galeria do Galeno da Avelira, em Curso das Almas, na Casa de Cultura, e chamou a atenção. E eu não tinha como imprimir ele. Depois que eu consegui uma grana, fiz a impressão dos livretos, e aí sim, ele saiu comigo. Mas é um livro que eu acho bom também, e ele tem uma... Ele tem uma... Informações, assim, boas, porque justamente isso pega artistas portugueses, né? E brasileiros, né? Tem a Alexandra de Pinho, também, que participou de uma exposição, uma outra exposição minha, que foi entre Fábio e Ludens. E foi isso, foi parte desse processo, sabe? E muitas obras vieram de... de projetos curatoriais, sabe? Outro livro, Sobre Arte, História, Filosofia e Procedimentos Artísticos. Esse livretto também foi escrito durante o período que eu estava na universidade e que eu pesquisava muito e era ligado ao Núcleo de Estudos da Contemporaneidade, do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas. Claro, ele não grava nada também, sabe? Mas eu tinha um computador, que me ajudava a fazer os trabalhos de pesquisa e deixar arquivado tudo isso, sabe? Eu tinha acesso ao livro lá nos apartamentos. E daí eu comecei a escrever sobre arte contemporânea e essa relação com a história e as exposições, né? E as obras de arte que chegavam até mim e o que era de retorno, assim, com as minhas exposições fora da Bahia, que já estava começando a ficar muito forte, já estava começando a viajar muito. E eu retornava com esse volume de material que eu começava a transformar em escrito de filosofia, de história da arte. E assim se deu, né? Quando foi em 2006, né? Eu inventei um blog. Ah, outro livro. Fala do outro livro, né? Foi aí. Qual foi o outro livro que você falou aí? O Curadoria e Docência no Ensino Superior. Ah, Curadoria. Ah, o Docência no Ensino Superior já é mais novo. Foi um trabalho de pesquisa, assim, para a conclusão de curso. Aí eu fiz um trabalho, assim, de coletar informações sobre a história da curadoria, quando eu li presente. É um livro mais didático, né? Para docentes também. Essa curiosidade, Raquel, eu havia sido selecionado para o Salão de Artes Visuais da Bahia, o primeiro Salão de Artes Visuais da Bahia, que eu passei como um projeto de... Fui indicado como um projeto de curadoria que se chamava Intuito. E daí que essa coisa da curadoria começou a ficar mais presente em mim, porque eu sentia necessidade de até fazer circular mais. Mas quanto foi isso? Que ano foi isso? Isso foi em 2007. 2007? 2007. Mas, nesse mesmo período, 2006, 2014, eu inventei um blog que era tipo um jornal periódico, virtual, chamado Arte Reconcavo, que fazia a cobertura de eventos nas cidades, 32 cidades do Reconcavo Baiano. E durou esse tempo, sabe? E aí, sim, nessa época não existia a Universidade Federal do Reconcavo Baiano, que hoje tem os cursos de artes visuais, de cinema, essas coisas. Não existia. E o blog ajudou muito na difusão de artistas, sabe? De eventos, de exposições na região do Reconcavo. Durou pouco tempo, durou esse tempo todo, 2006, 2014. Eu acho que durou até muito tempo, viu? Porque era financiado só com vontade própria, sabe? E, às vezes, um amigo me chamava até expulsão, Denise, aqui em Santo Antônio, vamos pra lá, vai ter Amargosa, Camambu, vai ter Morro de São Paulo, vamos pra lá, vamos, cara. aí saia cedo, fazia cobertura, fazia algumas fotos mesmo, na época, o celular também era muito difícil, também era o começo, o Reconcavo, as coisas são, demoram a chegar, de alguma forma, mas a gente muda com o que tem. E acabou dando super certo, cara, porque depois o material foi e está sendo usado hoje pela, até pra universidade, também, isso é um material de pesquisa. Agora, tira uma dúvida, Denilson, conta um pouco, então, sobre esse seu início do interesse por pensar curadoria, e fazer curadoria. Eu soube na curadoria de 2007, né? Então, você está contando sobre esse processo entre, claro, você estava na universidade, estava escrevendo, tinha, começando a fazer a faz de conta, tem seus livros de poesia também, que a gente não falou aqui, mas também tem uma produção como poeta, tem vários livros, na verdade, ou seja, a escrita pra você é uma coisa recorrente, não à toa, tinha esse blog também, é escrita, é fotografia, é isso que chama atenção, é um pouco de tudo, né? Então, em que momento, em que situação, você pensou assim, não, eu acho que eu quero organizar uma exposição, eu quero começar a fazer curadoria? Então, foi quando, justamente, o Salão de Artes Visuais me deu essa indicação, né? Com essa exposição, aí eu não parei, em 2007, no dia da Internação das Mulheres, eu montei uma exposição também chamada Dedo de Moça, Mulheres na Arte Contemporânea, eu montei na galeria do Aquino Cruz das Almas, a galeria do Galeno da Velírio, que é o nome de um poeta, e tinha artistas de Portugal, de oito estados do Brasil, do Rio, do Rio do Sul, Bahia, Pernambuco, tem muita gente boa nessa exposição, cara, tem muita gente boa, assim, pra falar, eu trouxe esse material aqui, mas é um catálogo bonito de se ver, do Rio de Moça. Depois, em 2008, eu montei a casa, que era artista português e brasileiro, aí a gente tinha Suzana Bravo, tinha Alexandre de Pinho, aí eu montei na Universidade de Feira. Depois, em 2009, eu montei um projeto também que era totalmente de vontade de fazer, era uma exposição semanais que eu fiz, era chamada Artitude. Aí eu fui até, eu fui na UFRJ, na UDESC, em Florianópolis, e na Fábio de Goiás. Sabe? Durante um mês, eu fiz esse circuito, uma semana em cada lugar. Foi divertido isso, cara, porque eu fui conhecendo as pessoas e os artistas se me hospedavam, acabavam ficando uma semana e querendo ficar mais, mas não dava porque já estava marcado na faculdade adiante, aí tinha que sair correndo, pegar ônibus, o negócio, sabe, o negócio de fazer de vontade mesmo, de conhecer gente e fazer circular as ideias. Aí depois, em 2010, aqui em Cruz das Ávores, na UFRB, já instalada como a Universidade do Recôncaps Federal, assim, com cursos de artes e tal. Aí eu montei uma exposição chamada Entre Fábio e Ludens. E aí já tinha mais tecnologia, já tinha vídeo, já tinha coisas assim como estêncil, fotografias assim maiores, sabe, pinturas grandes. aí já a coisa começou a ficar séria. Aí eu vi, eu já vi que não tinha mais volta, cara, não tinha mais volta. Aí depois teve o Cruz das Almas, que eu falei, não foi? Do projeto Cruz das Almas na minha cidade, que era o pictograma da cidade. Aí foi nesse período que eu comecei a... Foi quando eu fui para Santo Amado, eu tive essa ideia de montar a Benal do Sertão. Mas olha só, calma aí, segura aí. Antes de falar da Benal do Sertão, deixa eu te fazer uma pergunta. Queria te perguntar sobre todos esses projetos que você falou, desde 2007, do Salão Nacional, até esse último, em 2010, antes da Benal do Sertão, enfim, 2010, 2011, antes da Benal do Sertão começar a existir. Queria só que você contasse um pouco, assim, como é que é, ou como é que foi nesse momento o seu processo de concepção das exposições? Porque são exposições com temas que me parecem bem diferentes e tem uma outra coisa que me chama a atenção que é o fato de que você tem artistas de vários lugares do Brasil. Então, assim, como é que você pesquisava esses artistas? Você conheceu eles nas suas exposições ou você olhava na internet? Como é que era isso? Conta pra gente. De tudo um pouco, de tudo um pouco. Alguns eu conheço, outros eu não conheço ainda. Alguns são virtuais e outros são amigos, assim, de longa data. Eu senti necessidade em cada lugar que eu ia, assim, em fazer, tipo, um site específico do local, sabe? Eu sou muito ligado, assim, à herança cultural do lugar e algumas obras sentiam falta de visibilidade, sabe? E nessa pesquisa, assim, buscar as fontes, ligar com o público, fazer relação com as obras. E eu trabalho em pesquisa sempre, sempre, sempre estar vendo onde estão as coisas, onde, de melhor forma, ela pode ser mostrada, qual a reverberação disso, qual a forma de a gente perpetuar, de montar uma selva, assim, no campo visual. A parte teórica também é muito importante, também, para poder servir de material histórico. e é isso, cara, é isso. Quando eu pensei, isso é um comitante com meus livros de poesia também, que eu fazia, né? Porque a palavra está muito ligada a isso. e se você pegar os livros de poesia também, eles são, tem temas bastante diversos, assim, que vai de história, vai de relações pessoais, vai de canções, sabe? Resumos de música. Eles são, assim, bastante curiosos também, e servem também para poder ampliar esse lance e faça você mesmo, do lance punk, de ser protagonista da sua própria história, tentar buscar afetos escondidos, tentar relacionar com a coisa do futuro, buscar o pajazismo para dentro de si, assim, tentar explorar isso ao máximo. São muitas questões, assim, eu tenho, para mim, que o lance do estudo sempre tem que estar presente, sabe? independente do local, independente da obra mostrada, independente do artista a ser convocado, independente da conversa que a gente tenha. Vai muito também do espaço, onde é, acho que o espaço é primordial, assim, o lance da ligação que a gente tem institucional fora dele, a busca por privilégios, né? Sempre falam dos privilégios dos curadores, mas a gente, tem que botar a mão na massa, né? Semana, eu estava assistindo ali uma menina falar, é tipo a Juliana, botar a mão na massa mesmo, cara, porque é a gente que está ali na frente e, de alguma forma, a gente é muito responsável por isso que deve fazer. Agora, por que que essa exposição que você fez na Federal do Recon, que você acha que foi ali que você sentiu que a coisa estava ficando séria? Explica um pouco mais, assim, e qual que era o tema da exposição também? Conta um pouquinho mais. Era entre Fábio e Luda, porque falava sobre a relação do local, né? Sobre a ludicidade que existe, a história que existe no Reconcavo, né? De ser um local, assim, exótico, né? e a relação que tem com a história, né? A história de depois do pós-colonial existir na cidade, depois que a cidade foi liberta, assim, dos portugueses, tal, depois da matança dos índios, ter que se formar uma escola nesse local onde foram mortas as pessoas, tal. E as obras eram obras grandes, como eu falei, né? Tinha já a mistura de fotografia e vídeo, que eu não mexia muito, porque eu não gostava muito de vídeo, eu achava um negócio muito doido, assim, para poder mexer, porque tem o lance prático também, sabe? se você tem um material bom e a gente não tinha estrutura, a IFB estava inaugurando, não tinha estrutura de salas, efeito num local aberto, assim, tipo um container, sabe? E tive que me adaptar a isso, sabe? Tive que até que retirar algumas obras e diminuir por causa do espaço também, né? Então, aí eu tive que fazer as pesquisas na questão da área, na questão do público que ia, que era um público aberto, diverso, de pesquisadores da área de botânica, de ciências naturais, então, é uma coisa que já comecei a ficar mais profissional, porque eu tinha que pensar para esse público, né? E fazer com que essa coisa criasse raízes, sabe? Tanto para a curiosidade de se buscar novos trabalhos, de fazer novas pesquisas nessa área, tanto para mim quanto para quem ia lá assistir, para as crianças, sabe? Para os estudantes novos, para as pessoas leigas, principalmente, quem olhava e que nunca tinha visto, não tinha acesso a artes visuais, a galeria, não tinha acesso a livros, sabe? Bibliotecas são carinhas. E eu ficava sempre insistindo, porque eu acho que o campo das artes é muito amplo para a criatividade, buscar as experiências, para buscar, enfim, uma oportunidade de coisas que acho que é o legal de tudo isso. Ótimo, maravilha. Aí sim, aí vamos chegar, a gente vai falar que agora é um tempo considerável, que é a Bienal do Sertão. Eu queria que você falasse essas experiências antes para a gente ter esse momento e entender como é que foi a concepção. então conta para a gente agora como é que foi essa, de onde saiu essa ideia de criar a Bienal do Sertão. Pois bem, rapaz, eu, a Bienal é de 2012, a primeira foi em 2013, só que em 2012 aconteceu uma coisa interessante, que eu fui selecionado para trabalhar como monitor da Bienal de São Paulo, acho que foi a 32ª, aí tudo bem, era para ir em dezembro, coisa assim, aí no dia de ir, cara, eu procurei a grana no bus, tinha 50 centavos, caraca, como é que vai sair em Santa Mara? Era Freire Santana que eu estava no dia, Freire Santana. Como é que eu vou sair daqui para ir para São Paulo com 50 centavos no bus, para trabalhar na Bienal? E olha que eu já tinha, eu já tinha um certo nomezinho assim, por causa dos livros, das exposições, eu podia conseguir se eu batalhasse, mas estava muito em cima também. Eu falei, porra, não vai dar, vou ficar devendo, vou ficar devendo os paulistas ao meu Brasilzão. Eu falei, porra, em vez de eu ir para a Sampa, eu vou inventar um negócio aqui para eles virem visitar a gente, tá ligado? Para eles gastarem com a gente em vez de eu gastarem com eles. Aí eu falei, porra, eu vou inventar a Bienal aqui onde eu estou, onde é que eu estou? Eu fui em Santana, na porta do Sertão, na porta do Sertão, na porta do Sertão Brasileiro. Aí desse portal eu ampliei essa coisa para poder trazer artistas do mundo inteiro, né? A partir do local que eu estava, no chão que eu estava pisando. Aí eu falei, porra, vou inventar essa Bienal hoje, não dormi naquela noite. Aí, fiquei pensando, isso de madrugada, eu falei, Bienal do Sertão, Bienal do Sertão, esse visual, vai dar certo, vai dar certo, sem grana nenhuma, sem nada, sem apoio de nada em ninguém. Aí eu fiz, no outro dia de manhã cedo, acordei cedo, peguei meus livrinhos, botei embaixo do braço, fui para a universidade, entrei no núcleo de estudos e digitei alguma coisa, algum projeto assim, bem na O Sertão, minhas visuais, artistas que são convocados em toda parte do mundo, no Brasil e tal, escreva sua obra. Fiz um blog, imprimi duas xérux com esses 50 centavos. Teve exposição nesse dia, no Centro de Cultura, eu levei, dei um para o secretário de Cultura, na época que era um cara lá que eu não tinha falam dele, e dei outro para o prefeito. Aí eles olhavam para a minha cara assim, com aquele papel todo mal feito, Bienal do Sertão, participo, desse apoio, não sei o quê. O cara nem ligou mesmo, ele ficou por isso mesmo. Aí quando foi, uma semana depois, tinha 100 pessoas inscritas no blog, no e-mail, aí eu falei, meu irmão vai dar certo, vou fazer essa porra. Aí fui na... Aí sim, mas para pensar Bienal, eu tinha que fazer um negócio bem feito, eu não podia fazer uma bobagem, porque fazer um Bienal no Sertão é uma coisa de responsabilidade descassada, o negócio, sabe, é um peso muito grande, porque são pessoas lindas, sabe, com trabalhos importantes, bonitos, tem gente que merece ir, pô, merece tudo, sabe, e tem gente que não sai do sertão por dádiva, por amor ao local, sabe, por facinho de estar ligado com sua família, alguns saem, alguns têm sucesso, saem conhecidos, sabe, porque o sul do país, o sudeste tem essa coisa da divulgação já apropriada, já tem muitas galerias, já está tudo estabelecido, mas na região do Sertão as coisas são carentes de informação, então eu fui buscar justamente isso, trazer o setor educativo para cá, em vez de fazer uma coisa só de exibição, de mostrar, olha a minha pintura, olha o meu desenho, não, cara, vamos fazer uma oficina aberta para a comunidade, vai ser uma troca, eu não tenho grana para te dar, aquela coisa até que levantou no começo, levantou uma coisa assim, pô, a minha dada não tem prêmio, cara, eu vou me inscrever nesse negócio, eu falei, pô, velho, estou sendo artista, para mim artista, é o cara que está acima de, está mais perto de Deus, faz tudo, dá para fazer tudo, se unir, segura minha mão, vamos unir força e dá certo, então, essas pessoas, cara, aí eu tive que fazer um núcleo contemporâneo disso tudo, né, porque essas são as obras mais atuais, assim, e junto a isso, eu montei um núcleo histórico, que não era só falar sobre o presente, sobre o que a gente está produzindo agora, mas trazer o interesse pelo valor, sabe, valor regional, valor assim, antropológico, aí eu chamei, sempre chamo o museu ligado ao Homem do Sertão, Museu Regional de Artes, Museu de Etnologia, de, sei lá, de Astrofísica, do que outro que for, sabe, que contém peças que falam sobre o viver do Homem do Sertão brasileiro, né, a partir de suas raízes, suas memórias, do local, sobre essa coisa da relação com a Terra, e até do ser vivente, assim, né, que está antenado, já está globalizado, já está pensando coisas muito novas, assim, até mais do que outros lugares, mas não tem oportunidade de fazer essa relação de trazer as pessoas para visitar esses lugares, tanto a parte dos museus históricos, quanto a arte contemporânea, né, que é a coisa mais, assim, mais, que, queria insistir, insisto também, para fazer vibrar e dar potência, né, a própria Bienal. Então, eu montei a primeira Infeliz Santana, que tinha um tema, que tinha um tema, deixa eu pegar um, tem uns catálogos aqui que eu peguei, os catálogos são lindinhos, cara, são uns caderninhos, sabe? Porque eu, então, ele tinha uns temas muito, assim, muito chamativos, tinha um trabalho de curadoria muito intenso, assim, para poder não fazer besteira, não fazer qualquer coisa. Então, tinha uns, tinha um, eram quatro eixos curatoriais, foram, foram cinco lugares de exposição, tinha a biblioteca, o Centro de Cultura, Amélia Mourinho, tinha o Museu do Sertã, ligado à Universidade, tinha a própria Universidade, que serviu de roda de conversa, tal. Então, eu, foi uma coisa que deu super certo no primeiro, no primeiro, na primeira edição, isso em 2013, já, né, e eu tive a sorte de, de selecionar as pessoas corretas, assim, nessa edição, começou essa coisa de trazer duas pessoas de fora do país, aí, eu tive o trabalho da Itália, de um, de um, de um menino, não lembro, não vou lembrar os nomes, eu peço perdão aos meus artistas, mas eu não vou, enfim. É, é, muita gente também, Daniels, é muita gente, é muita gente, e eu queria botar todo mundo, imagina, eu queria botar todo mundo na exposição, mas eu falei, não, pô, não dá, o local não dá, eu vou selecionar, em média, 30 pessoas, 30 da Fazenda, uma exposição bacana, e aí, eu tive, eu tive gente que foi lá fazer performance, sabe, tem gente que foi montar oficina de arte gratuita, tem gente que trouxe quadros grandes, pesados, tem gente que trouxe estrutura, eu ia lá conversar, eu notei ali para conversar, fiz imagens, falei, uma vez, será que vai dar certo? Aí, tentava selecionar, falou, vamos, porque na primeira edição, pô, foi uma coisa, eu já tinha um certo, um certo controle, assim, né, com a questão da montagem, também, e eu não tinha gente para poder contratar, pô, eu tinha que fazer coisa acontecendo, a final tinha que acontecer de alguma forma, então, eu ia buscar, fazer a edição do material, escrever sobre a curadoria, fazer o contato com os centros de cultura, com os museus, ajudar na montagem, a montagem, eu sempre boto assim, equipe, geral, sertão, porque eu monto, tipo, comissariado, sabe, com alguns artistas, e falo, olha, cara, eu não tenho pessoal para montar o trabalho, você topa aí, pô, cara, mas, a montagem é que está o segredo, a montagem é que está o, a alma da, 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 dos artistas, acho que, a raiz da, onde o sangue corre, assim, sabe, onde a arte contemporânea está ligada a menos, é na união, na montagem, sabe, ali que a conversa roda de, né, de forma mais, assim, inísona, de forma mais natural, que faz com que as coisas aconteçam de forma tão, tão significativa, assim, tão criante, sabe, uma coisa, eu acho, eu acho um momento muito, muito lindo, assim, o que acontece, então, foi um sucesso nesse lugar, sabe, nesse dia, aí, a TV foi para lá fazer, fazer uma reportagem, pronto, aí, no outro dia, já tinha escola, já tinha gente para visitar, aí, pronto, foi um mês de sucessão, cara, O Termo Bienal, ele tem um peso muito forte nas artes visuais do mundo inteiro, como é que você convive com esse termo, entendeu? É por causa do tempo de preparo, é o tempo de preparo, sabe, eu não queria, eu não queria que as coisas acontecessem assim, eu queria fazer uma exposição que durasse, e que fosse nômade, sabe, no sertão brasileiro, e o sertão é tão grande, cara, vai de Minas até Ceará, é um território muito grande, e tem cidades que não tem, nem sequer centro de cultura, tem cidades que tem bibliotecas péssimas, sabe, a internet está chegando agora, ajuda um pouco, ajuda, mas muita informação também desequilibrada, sem orientação, acaba piorando as coisas, então, a Bienal é isso que conta esse papel social também, sabe, e, por isso, a insistência de continuar ela como Bienal, e não a exposição anual, ou trienal, ou evento, sei lá, o quê, mas, e que ela fosse também itinerante, sabe, que ela pudesse rodar em outras partes do país, assim, foi o que aconteceu depois, né, que eu vou contar, mas é justamente isso, de não, não parar, né, depois, depois do sucesso da primeira, eu insisti em fazer, não, a segunda vai ser maior, né, e eu comecei, nas, da terceira em diante, comecei a ser cobrado, assim, teve um momento que a terceira não ia sair, porque não tinha verba, não tinha como fazer, meus livrinhos tinham acabado as edições, não tinha como pegar mais verba, foi na época que eu estava ensinando na cidade aqui em Anguera, eu estava dando aula de história lá, e a escola fechou, o governo fechou, e eu fiquei sem grana nenhuma, até para poder pagar as passagens, assim, para eu, para eu viajar, aí eu falei, aí os artistas já estavam todos selecionados, 20, 30 pessoas, aí faltou uns 15 dias, eu falei para ele, rapaz, não vai dar fazer, não vai dar, porque eu estou sem grana, eu estou sem apoio, aí falei para ele que não ia dar, aí eles retornavam para mim, ligavam para mim, The News, você tem certeza, cara, segunda, para terceira edição, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, aí mexeu comigo, eu falei, pô, não posso parar não, vamos fazer sim, aí deu super certo, foi em conquista isso, mas aí, eu já tinha passado por várias coisas, várias etapas de sucesso, assim, que realmente não me fez desistir. Por que que você optou por esse formato da inscrição? E aí, outra pergunta dentro disso, por que que quando você criou a Bienal desde o começo, você nunca optou por ser uma Bienal local, entende? Ter artistas do recôncavo. Desde o começo ela tem um cunho internacional. Então, o que que te levou a isso? Ela lançou no intercâmbio e fazer rodar as peças, rodar os artistas, rodar as obras, para ficar mais potente, para criar potência com a Bienal. E não fazer só no local, é porque ia causar ciúmes das outras cidades do sertão. E também a causa, como eu falei, o lance do educativo, é levar arte contemporâneo em locais inóscitos, em locais desertos, em locais que não tem uma... não tem um circuito fechado, aberto de circulação de obras, não tem sequer universidades, não tem isso, entendeu? Então, o lance da Bienal é fazer essa coisa, sabe? Esse pretexto de sócio-educativo também, sabe? E fazer novos... Abrir para novos públicos. Junto a isso também, eu chamo alguns artistas que têm mais ligação, com a monitoria, para poder ajudar também na conversa, quando tem escolas que escrevem. Agora, nessa última, agora a gente teve muitas escolas, todo dia tinha carro de... tinha ônibus na porta, parado com um monte de criança, foi uma loucura. E a ideia de deixar ela aberta, assim, para a inscrição, é para poder saber das novas produções que estão acontecendo. Para mim, é fácil chegar e convidar um artista que já tem um certo nome, já tem um know-how grande, assim, e convidar, pô, vamos para lá, vamos. Até sem grana, mas no lance da conversa, eu consigo levar as pessoas, levar algumas obras grandes, assim, e buscar, se eu buscar aqui, ali, apoio e tal, eu até consigo, né? No lance da conversa, acho que eu acabo vencendo um pouquinho. Mas eu optei por saber onde estão os novos artistas. Cadê essa produção que é feita, Da onde, cara? Pelo amor de Deus, são só os grandes que devem aparecer. Está certo que a gente tem que, artistas, você sabe, você sabe que a gente vive nesse mundo e algumas pessoas têm suas personalidades, sua dureza, suas levezas. Algumas pessoas são super afim, outras são, assim, algumas estrelas, né? E a gente tem que ser maleável, né? Para poder... chamar as pessoas corretas. Aí você fala, o lance de ela ser aberta, assim, às vezes pode causar um certo ruído, assim, porque você não conhece as pessoas. Mas é que está, né? É que está, o lance da insistência, né? Em fazer a coisa acontecer, acaba vencendo esse tipo de preconceito, Que existe. E quem que faz a seleção dos artistas? Eu faço tudo. Na verdadeira. Então, vamos para outra pergunta dentro disso, Denilson. Quais são os seus critérios de seleção? Porque tem uma coisa também, que eu acho curiosa, que é, os artistas são responsáveis, eles mandam, eles se inscrevem, e eles são responsáveis pelo envio das obras, né? Então, quais são os seus critérios de seleção deles? Porque quando eu olhei as publicações, você vai falar sobre isso, as publicações mostram trabalhos muito diferentes, né? Tem pintura, tem vídeo, tem foto, tem gente do sudeste, tem gente do recôncavo, tem gente de fora, é meio que uma loucura, assim. Então, eu queria que você me explicasse como é que você pensa o processo de seleção das obras. Então, ele é feito de acordo com a necessidade de cada local, sabe? Por exemplo, na primeira edição, eu queria mostrar a potência que tem com o fenômeno global, né? Em cima do local. Então, fui fazer uma pesquisa em cima das obras que tiveram e tem mais aproximação com o tema. Agora, teve um bienal que a gente foi fazer na Câmara, em Brasília, que eu selecionei os mais, assim, dos estados ligados ao sertão brasileiro, foi uma coisa mais específica. A do Piauí, eu tive que fazer uma cura direcionada às técnicas de linguagens, sabe? E também relacionada aos estados mais próximos do local, para dar mais potência, o que dá maior força, tanto para quem, tanto para o público, quanto para as próximas bienais, em referência às primeiras. Elas são sempre diversas por causa disso, por causa da pesquisa que eu faço em cima do local primeiro e depois das obras que me são apresentadas. Então, eu não vou pegar qualquer, assim, botar todo mundo de vez, cara, é uma coisa que me pega muito porque às vezes eu tenho dois lugares, três lugares para botar, às vezes eu tenho um só, espaço reduzido. Às vezes eu tenho um local que quando chegou ao Bienal que quando chegou em cima da OE o espaço entrou em reforma e aí eu tive que reduzir em conquista na terceira Bienal. A gente ia fazer no centro de cultura local, no museu regional, que é um museu também lindo, que é uma espécie históricas lindas, as porcelanas, uns ferros de passar roupa, um negócio lindo que tem lá. E ia fazer na casa Respaixê, que é ligada à Secretaria de Cultura local. Quando chegou perto disso, entrou em reforma o local e eu tive que reduzir no número de obras. Então, para mim, foi uma dor muito grande, sabe? Está certo que o pessoal não estava selecionado ainda, mas eu tive que reduzir, eram 40, tive que ir para 28, eu acho. E aí, para cortar essas pessoas foi muito difícil, porque eu tive que olhar peça por peça, a questão local também, o espaço físico teve que ser reduzido. Então, é uma coisa que é específica para cada edição. E é doloroso fazer isso, porque a gente tem muita gente boa, o Brasil tem muita gente boa e pode não ser perpassado isso nas obras presentes, inscritas. Eu sempre peço o portfólio, me envio o portfólio, cara, e a ideia que eu tenho sobre o momento atual, o que você está fazendo, sabe? Assim, ter o conserto de cura e tal, pode ajudar na Bienal de alguma forma. Aí eu pego gente, às vezes tem trabalhos de gente que é nascida do sertão brasileiro e vai morar fora em outros estados, outros países. Tem gente que é de fora e tem uma pesquisa sobre o sertão brasileiro e suas várias definições, indefinições que tem sobre o sertão. e aí eu trago isso para dentro do espaço dispositivo. A segunda, Rafael, foi o seguinte, cara, eu havia passado para trabalhar com o coordenador do Teatro Dona Canoa, esse é o tomado, né? Aí nesse período, cara, eu consegui fazer uma coisa na cidade, no Recônca, que foi a união entre os artistas, entre as linguagens e os artistas. Porque na Recônca, tem uma coisa do pessoal do samba, de roda, tem o pessoal da capoeira que não se dá com o pessoal do rock'n'roll, que não se dá com o pessoal da MPP. Eu consegui fazer uma coisa, assim, unir, né? Unir os pessoas, essa turma toda de artes usuais, do pessoal do Taganza, das contemporâneas, dos blocos afros, do teatro, né? do teatro barroco que se faz aqui no Recônca. E os artistas que, essa parte que não tem visibilidade nem tem espaço positivo. Nessa época, teve uma festa aqui em Santo Amaro que eu tive a oportunidade de rever umas pessoas, assim, que foram importantes, assim, para a Vendal, assim, do compo. O Carlinhos Brau que esteve aqui no teatro junto com o poeta, o secretário de cultura que era o Jorge Portugal, o Paz Sambadeiras, o Recôncavo, o pessoal do Negro Fugido, o pessoal do Maculele, do Neto de Popó, e Juca Ferreira, que era, 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 acho que era ministro da cultura, foi assim. Aí eu falei, caraca, velho, vou falar com esse cara aí, aí ele me falou, vai lá, fala com ele. Eu falei, Juca, eu preciso falar com você. E durante, acho que menos de um minuto, cara, eu falei para ele, Juca vai ter uma Bienal em Petrolina e Juazeiro, a segunda Bienal, que foi uma coisa também muito louca que eu inventei assim, de fazer, que eu queria unir duas cidades, dois estados, ao mesmo tempo, e fazer uma Bienal, sabe, paralela assim, um negócio, sei lá, era, era, foi uma coisa nova, assim, importante também. Ele falou assim, pô, passe o telefone ali para o meu secretário, depois eu te ligo. Pô, passou uma semana e o cara não ligou, velho, porra, é essa? O cara me esqueceu mesmo, é melhor eu juntar meu dinheiro no bolso para poder a segunda Bienal ir para frente. Aí ele me ligou, cara, ele me ligou na outra semana e falou, Denilson, o ministro viu o seu projeto, achou importante, você está precisando de quê? Aí eu falei, minha irmã, eu preciso dos catálogos, porque até então não tinha, não tinha um material historiográfico, sabe, não tinha um material para distribuir nas escolas do sertão brasileiro, principalmente. Aí ele me arranjou uma grana e eu falei, olha, mande celos para a gráfica e vamos imprimir isso tudo. Aí imprimi, em vez de fazer uns catálogos grandes, bonitos, apresentáveis, tal, para deixar guardado nas bibliotecas bonitas, eu falei, vou fazer, vou fazer, em vez de fazer 50 catálogos bonitos, vou fazer 500 livretos, porque eu posso distribuir nas escolas tudo e ampliar o campo de informação e distribuição tanto das obras como da própria Bienal, sabe, e servir de material educativo. Aí fiz um monte de livretos desses, são catálogos, mas de forma de livretos, sabe, com todas as informações, mas em material cocheiro, ficou bacaninha, aí fiz da primeira e da segunda de vez, e aí foi o que deu um certo, assim, uma certa visibilidade maior da Bienal, e começou a levantar mais olhares, tanto dos estudantes quanto dos novos artistas, porque eu fazia questão, a grana que chegava, assim, de pessoal que o IPM visitar, eu falava, leva esse, esse livretro, deixa na escola tal, lá no sertão da Paraíba, deixa isso lá em Caicó, sabe, deixa no Penedo, sei lá, um fogo, sabe, leva esse negócio, deixa lá na biblioteca, se tu gostar, deixa na universidade que tem, no centro de cultura, abandona assim na praça, mas leva para essas cidades, e acabou-se, que a reverberação disso foi muito positiva, porque na terceira Bienal já tem um monte de gente inscrito, sabe, quantos? Ah, só pegando os números aqui, foram três, chegou a, chegou a 400 pessoas, eu acho, foi uma coisa dessa, foi em, eu não tenho o número agora não, para falar a verdade, não tenho o número, mas deu muita gente, mais do que a segunda, foi crescendo, foi crescendo, e muito disso também, acho que do catálogo ajudou muito nisso, sabe, aí eu montei em Petrolina e Juazeiro, aí chamei o museu, o Museu do Sertão, de Petrolina, que é um centro também bonito, que é um material de arqueologia, de, acho que se chama de antropologia, e tem um material bonito lá, sabe, tem instrumentos musicais, tem a coisa do, de Lampião, de, de, de Gonzaga, tem um material bonito também de pinturas antigas, e eu chamei para fazer a parte histórica da obra, da mostra, e a parte contemporânea eu fiz em Juazeiro, no Centro Cultura, aí, nesse período também, a Secretaria de Cultura da Bahia, é, divulgou uma notazinha, sabe, e ajudou também, a gente a começar a olhar, a olhar mais sério para a exposição, paralelo a isso, eu ia escrevendo meu livro de poesia, um ano eu cuidava da Bienal, está sendo assim agora para mim, um ano eu cuido da Bienal, um ano eu cuido dos meus projetos pessoais, minhas exposições, o meu livrinho. Eu queria que você falasse, assim, dos temas delas, que são quatro bienais e são quatro temas também, eu queria que você falasse do tema de cada uma delas, como é que você foi pensando esses temas, eu queria que você falasse sobre uma outra coisa, que é, como que é esse seu diálogo entre as instituições, porque você também tem que convencer as instituições para não parem receber uma exposição de arte contemporânea, né, e conta um pouco, assim, como é que é esse processo dos dois, dos temas e das instituições. pois é, essa coisa do tema, cara, é o lance da pesquisa que eu faço antes, em cada lugar, eu faço um estudo e depois eu, isso é rebatido com as obras que chegam para mim, então, eu tenho que fazer um equilíbrio entre o lugar, espaço positivo, as coisas que estão acontecendo no momento, interferem muito, para até chegar a um tema e chegar a uma coisa que seja proveitosa e que possa durar dois anos, porque na próxima, para não ficar desgastado o tema, entendeu? Então, na primeira, eu pensei aqui, na primeira, tinha os eixos curatoriais, o sertão na arte, o sertão artista, que era nota de sobrevivência e elegância na arte, outros sertões, anomias, digitimias, mundositado e outras inquícias, e tinha algumas exposições paralelas, que era o sertão preservado, que era o acervo do Museu Carlos Sertão, e uma exposição intro na biblioteca da Universidade. Junto a isso, aconteciam filmes, as videoartes, as videoinstalação e as conversas entre os artistas que vêm para a exposição. Uma coisa também, eu quero conseguir uma grana, um apoio para poder fazer, para poder trazer, todo mundo, para participar da mostra, pagar os artistas para vir. É uma coisa que eu sou muito, de fazer as coisas acontecerem, e sou um pouco administrador, sou um pouco jurista, para poder chegar no Ministério da Cultura. Eu quero a minha parte, porque eu sou merecedor, eu sou brasileiro, estou fazendo uma coisa para o desenvolvimento do meu país, ter um direito e cadê? Mas eu tenho que fazer muitas coisas, então eu tenho que cuidar da parte de amigo, de amizade, de chamar o pessoal, de chegar para eles, falar, vamos gente, a Bienal vai acontecer aqui, e evitar essas brigas dolas, entendeu? Então eu prefiro fazer as coisas acontecerem de forma mais amigável, eu vou dizer assim. aí na segunda Bienal Petrolina, eu pensei, era entre abusos e seduções, a Bienal Sertão, porque já era uma coisa de perturbar as coisas, de fazer a coisa acontecer. Se você não me deu espaço, a Bienal vai acontecer de alguma forma, em algum lugar vai acontecer, vai acontecer dentro de um bar, dentro do Rio São Francisco, pode acontecer em qualquer lugar, mas vai acontecer, não adianta me impolir. O Rio São Francisco seria incrível, nossa, é uma ótima ideia. É, a gente pensou nisso, fazer uma coisa na travessia do Rio, tem algumas imagens também, entre Petrolina e Jazeiro. Uau, eu sei. Mas aí, essa conversa com as instituições, cara, é uma coisa assim, às vezes dá super certo, como foi agora no Museu do Piauí, foi um pessoal muito simpático, acolheu muito bem. Alguns lugares, a gente tem assim, uma certa resistência ainda, né? Alguns lugares eu conheço, as universidades sempre dão apoio, centro de arte, centro de história e filosofia, sempre dão apoio. Os museus regionais também, eles gostam, sabe? Gostam porque dão visibilidade para as obras deles, dão acesso à informação, ao material de acervo que eles têm. E os outros lugares, os lugares de exposição, geralmente ligados, eu sempre busco o apoio do Estado, porque eu sei que, como eu lhe falei, a gente como cidadão tem direito a buscar esse espaço porque é uma coisa assim, voltada para a sociedade, em forma gratuita, livre, de forma de fazer as coisas circularem, fazer a informação chegar. algumas pessoas têm receio, sabe? De arte contemporânea, do que vai ser mostrado. Então, eu sou muito, assim, muito respeitoso do que eu vou mostrar, porque eu não posso, assim, de alguma forma, tem que fazer uma seleção, né? Tem que fazer uma seleção, porque vai criança, vai público leigo, vai especialistas, vai muita gente, assim, finesse, né? que vai ter altas críticas. Então, a gente tem que ser muito equilibrado, né? Tem que ter o pé firme para saber o que vai levar, né? Saber o que fizer essa coisa. Na terceira Bienal, já foi em Vitória da Conquista, que teve esses apoios que eu falei do Museu Regional, que eu falei super bem também. a UESB, a Universidade do Sul da Bahia, do Sul do Oeste da Bahia, perdão. Deu um apoio também muito bacana também, chamou a gente para fazer conversas com a TV também, que deu uma divulgação muito bacana. A Secretaria de Cultura de Conquista também foi super solista, assim. E essas coisas vêm só para sumar, né? Então, aí eu tinha, aí eu tinha, eu tive o apoio de amigos para poder ficar na cidade durante um tempo. Não deu para ficar a exposição toda, foi a única exposição que eu tive que voltar. Eu deixei a exposição, voltei a trabalhar. Depois eu voltei no final para recolher as obras, fazer a desmontagem. E, geralmente, a metade dos artistas relacionados comparecem, sabe? É uma coisa, acho que, muito boa, assim. Se eles não vão na verdade, vão depois, durante. O que faz com o que são gente de vários lugares, eu insisto em chamar gente de outros estados, para as próprias obras elas criarem maior potência e visibilidade, né? Porque não adiantava chamar só gente do sertão brasileiro, porque ia ficar muito, muito, assim, centralizado, assim, para o sertão, né? Sim, sim, sim. Então, a coisa do intercâmbio também é importantíssimo em um evento como isso. E, com o volume de obras que vem chegando, né? Para a gente poder reduzir eles e para caber no espaço e para gerar novos campos de discussão, é uma coisa muito, assim, gratificante fazer. Difícil, mas gratificante. A terceira, cara, meu Deus, me fugiu a memória, né? Unido os Sertões. Unido os Sertões, foi, foi. Tá, tá. E a quarta... E qual... Me explica um pouco Unido os Sertões e qual o tema da quarta? Unido os Sertões porque eu queria fazer uma... Porque foi em Vitória da Conquista, ela estava mais ao sul do sertão, mais ligada a Minas, a Brasília, um pedaço de Tocantins, a Bahia toda, né? Aí ia crescendo para Rio Grande do Norte, Maceió, Sergipe. Então, foi uma coisa que eu queria fazer a união dos artistas locais, primeiro, para o pensado mais local, por causa do Museu Regional também, que tem as peças bonitas, também de cultura, lá também, de artes já afinados, né? E tem grandes pinturas lá bonitas, mas não tem visibilidade. Aí eu fui fazer a curadoria pensando nisso, em fazer o sertão como palco, né? como o artista do sertão vira palco para o mundo. Mas disso, eu tive a... o momento de chamar... a pessoa não deixar de chamar artistas de outros estados. E daí, ela acabou chamando a atenção da Câmara de... da Galeria de Arte da Câmara dos Deputados, no Brasil. aí a gente foi selecionado no edital e foi montar isso em 2018, na Câmara... Na Galeria 10, né? Na Câmara. E lá, eu tive que também reduzir algumas obras por causa do espaço. A galeria, a galeria, a pessoa vai ser muito bonita, luxuosa, assim, né? Tem ar-condicionado, que não é todo lugar que a gente tem, tem o carpetezinho, tem a publicação muito bacana que eles fazem, tem a equipe de montagem também que ajudou bastante, sabe? A divulgação também é boa. Mas é isso, e isso... Mas com a... essa mostra itinerante em Brasília, fez com que ela criasse, assim, ampliasse o campo de visão. Eu acho que ela criou um pouco de... de... de novos olhares, assim, né? Em cima da Bienal que estava fazendo. Porque a gente tem... O nome Bienal, como você falou, ela está muito ligada à Bienal de São Paulo, né? Que é a Bienal mãe, né? Que eu chamo do Brasil. E outras... Recentemente a gente fez uma conversa, uma live entre as Bienal do Brasil também, uma conversa muito bacana, assim, produtiva, porque até então não se tinha feito. Então eu pensei em um início pessoal para poder dar... dar novos valores, assim, para uma exposição que é montada, assim, com amor, assim, com afeto muito grande, assim, e é pensada de forma, assim, muito incisiva, aí essa exposição na Câmara, que era o Ninho dos Sertões, ela teve um número muito bom de visitantes também. O que peca, o que pecou nessa exposição foi porque a Câmara, ela fica num espaço, assim, muito... como vou dizer, ela tem pouco acesso, assim, para o público infantil, infantil, né? porque em alguns lugares a gente recebe muitas crianças, cara. E eu adoro isso, quando vem a garotada, quando vem escola de primeiro, segundo lugar, é uma delícia, porque o pessoal fala com a avaninha, tio, o que é isso? Aí chama o menino, me mostra que essa pintura é o quê? Isso aqui é um desenho, isso aqui é o quê? Aí é uma forma de a gente também mostrar novas técnicas, sabe? Tudo isso relacionado com as poéticas de cada trabalho, porque a gente tem trabalhos lindos, assim, tem que ir atrás daquilo, tem uma poética incrível, assim, sabe? Se você for pesquisar, assim, os trabalhos da Bienal, tem cada coisa, assim, muito bacana, assim, a respeito do sertão, do sertão eu, do sertão território, do sertão geográfico, do sertão, enfim, interiorano, império estelar, sabe? É essa coisa. E o tema da quarta Bienal foi igual. Da quarta Bienal foi sertão, livre e sertão. Essa Bienal foi pensada, ela ia acontecer em dois espaços, na galeria do Mercado Velho, que é um centro de arte contemporânea, uma galeria bastante confortável que tem lá no centro de Teresina. E ele recebe residências também de amigos nossos, O pessoal que faz o trabalho é do do Google. E está fazendo um trabalho bacana lá de residência artística também, está trazendo gente de fora também para poder circular as obras. E o Museu do Piauí deu super, assim, importância a gente, sabe? Deu um apoio muito bacana. A Secretaria de Cultura do Estado também viu que era bom trabalho, bancou os catálogos da... É isso que eu estou falando. Quando a gente bota as coisas para o funcionário, não liga para o que está acontecendo e busca o trabalho, elas acontecem de forma orgânica e super natural. Então, o Secretário de Cultura deu apoio, assim, na relação das obras. Os outros trabalhos eu consegui que os artistas enviaram, sabe? Eu consegui ficar alguns dias na cidade, aí eu preferi ficar um mês inteiro, acompanhar... Eu tenho que estar lá, né? Eu tenho que estar lá. e foi, assim, muito, muito bom de fazer, porque deu muita criança. Todo dia tinha dois, três anos de criança na ponta para poder ver a Bienal. E sempre divulgando, leva esse livro para a tua cidade, cara. Tem gente do interior do Piauí, de cidades que não tinha... Que é poucas informações, né? Aí, dava o livro para a criança, para mim, se for, um comentário, para o ano, eu estou na Bienal, vou trazer minha pintura, para mostrar aí, eu vou trazer minha pintura. Traga. É uma coisa também para ser pensada, né? Para ser pensada para a próxima, porque... Para trazer mais o público para dentro, porque é o público que faz a coisa acontecer, né? Apesar do posicionamento filosófico, né? De história que tenha por trás das obras, né? Outros artistas, até para a sua produção, para a sua pós-produção, né? Os conceitos de pós-cúria, né? O que a gente vai definir, o que a gente vai pensar na próxima P&L, o que está acontecendo no momento, relação com o passado, com a memória local, a memória das pessoas, tudo isso está em voga, assim. E tentar ao máximo, assim, fazer uma seleção mais, assim, voltada para trabalhos atuais, né? e que seja chamativo de alguma forma para fazer novos curiosos, novos artistas, a garotada toda, o pessoal que já tem anos de trabalhos com as visuais, mas que é escondido, que não é mostrado, não tem visibilidade, entendeu? A gente tem grandes artistas na região do sertão, cara, são grandes, tem muita gente que não sai, que prefere não sair, como eu falei, outros não têm oportunidade, outros têm preguiça, outros têm charme de ficar no seu local, não querer sair, não herdar seu pé, outros têm uma relação muito forte com a família, com a comunidade, entendeu? Outros preferem cuidar até de sua roça, plantar seu pé de laranja, ficar abandonado num mundão, tentando fazer que as coisas sejam visíveis, né? Algumas pessoas são muito, assim, quietas, tem artistas muito, muito grandes que eu conheci, que eles preferem ficar no solubrar mesmo e não mostrar, sabe? É uma coisa também, é uma coisa para ser pesquisada, mas é isso. Então, no momento, só para entender, você tem o apoio dessas cidades onde você propõe a exposição, mas você que banca do seu bolso, da sua prática, a inscrição, a análise, a montagem, quero dizer assim, você não tem nenhuma espécie de patrocínio direto, né? Não, não, a princípio não, a princípio não, porque eu gosto de fazer isso, é divertido fazer. Algumas pessoas, alguns artistas se juntam, ficam mais próximos a mim e acabam criando um campo de amor, assim, né? Aí uns ajudam a fazer a edição, uns mandam fazer resolução de fotos, outros ajudam na montagem, outros ajudam em transporte de obras, né? Sim, mas você cria uma espécie de comunidade e todo mundo vai fazendo aí o que passa a você mesmo, né? É um comissariado, né? É uma equipe que eu monto com esses artistas a cada edição e acaba criando uma família, né? A cada edição é uma família nova que vai se construindo. Então, nenhum desses eventos, assim, a segunda, terceira e quarta edições, nenhum dele teve dinheiro público, por exemplo? nada disso, zero, zero? Não, não, O catálogo, alguns catálogos que, como eu falei, o ministro conseguiu imprimir uns, a Secretaria de Cultura fez outros, mas eles são tudo presenteados, são tudo deixados para as escolas em Centro de Cultura, Universidade, primeiro, Biblioteca, artistas, pesquisadores, o resto vai tudo para a comunidade mesmo, porque para fazer circular. Sim, queria te fazer só três últimas perguntas antes de a gente mostrar a imagem que você trouxe, maravilhosa. Ah, sim. A primeira pergunta é bem filosófica, enfim, mas eu vou jogá-la para você, que é assim, o que é sertão para você, quando você pensa em sertão, como você definiu em sertão? Olha, eu posso responder não, pô, senão vou dar tema para a próxima. Senão vou dar pista, pô, vou dar pista. Ah, é? E a próxima, e a próxima você sabe onde vai ser? Sertão é o que não pode alcançar, eu acho, é o que a gente vai, 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 e não fica, e acaba no fundo. A próxima, eu tenho três ou quatro cidades que estão na disputa. Eu, está com a votação na internet da cidade de sede, né? Então, eu tenho algumas cidades, eu não vou falar não, não vou falar não, para ser surpresa. Não, mas você pode falar quais estão na votação, pelo menos, ou não? Que estão na votação? É. Eu tenho Caicó, no Rio Grande do Norte, né? Aham. Fortaleza, em Ceará, Campina Grande, Paraíba, Penedo, em Alagoas. Normalmente funciona a votação, Denil, se as pessoas sugerem as cidades, eu tenho uma lista. É, é. Tem lá, qual cidade você, você acha que a, a Bienal vai? O que merece ser para a Bienal? Onde está? Onde a Bienal pode ser instalada? Né? E as pessoas, é, dão ideia, assim, de cidade. Tem Sobral também, tem, como é o nome? Ô, rapaz, tem um monte de cidades, tem um monte de gente. Claro, são centenas de cidades. São, até fora, até fora do setor brasileiro. Querem montar na Áustria, em Porto Alegre, é, pô, em Anápolis. Quer dizer, quer dizer, está fugindo. É, está fugindo. A Nápolis ia ser incrível. A Nápolis ia ser incrível. Quem sabe, a gente monta um itinerante lá, né? É assim, a cidade mais voltada, eu entre em contato com os principais lugares de evento, assim, seja centro de cultura, universidade, primeiro. Se não tiver universidade, eu pego uma escola de arte, se não tiver escola de arte, eu vou nessa recadade de cultura. Depende da cidade. lugar que não tenha, lugar que não tenha, é, museu de, de homem do sertão, museu regional, museu de, museu de cultura, assim, eu, eu pego a cidade mais próxima. Enfim, o, é fazer a coisa acontecer, né? Sim. Porque, porque, agora mesmo, eu estou, eu estou com meus projetos paralelos, mas eu não posso parar um projeto importante desse, sabe? Não que isso crie, crie ou tenha criado um peso em mim, porque eu faço a coisa para o gosto mesmo, porque eu acho que, que só o campo, o campo das artes, da história da arte, é que, que vai definir um homem melhor, assim, para o futuro, né? Em termos, sobre, das pesquisas que se fazem, das relações que se fazem com a história dos saberes, enfim, esse tipo de coisa, assim. Aí a gente faz um, um levantamento, assim, da, do local, né? faz uma pesquisa sobre o local, dos espaços, e começa a pensar num tema, um tema em cima disso, Um tema que seja relevante para as artes plásticas atuais, um tema que seja, assim, tipo um documento, né? Do, do tempo presente, e que seja referencial para o homem que vive ali, né? de como isso vai ser visto posteriormente, e de que possa durar, né? Até a próxima exposição, para que seja possíveis de novas, novas abrigações, sabe? Novas possibilidades de se fazer artes usuários, assim, de pensar a produção, a criação, pensar a relação do intercâmbio. No ano passado, o MAM de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, organizou mais uma edição do Panorama da Arte Brasileira, e o tema do Panorama da Arte Brasileira foi Sertão. Imagino que você tenha acompanhado isso pela internet. E eu achei muito curioso você contar agora como que a sua ideia da Bienal do Sertão veio da sua impossibilidade de ir à Bienal de São Paulo. Eu queria te perguntar, assim, como é que você, o que você sente, o que você acha de uma exposição que acontece em São Paulo e tem o ponto de partida como O Sertão, que é onde você vive, onde você atua e onde você também tem um evento que é uma Bienal? Ou seja, não sei se você viu fotos da exposição, mas, enfim, o que você acha dessa outra maneira de lidar com a ideia de Sertão? Sim, é isso que eu ia falar. São novos, novos e antigos respostas que tem o nome do Sertão, a maneira de pensar o local, tanto no campo da humanidade, no campo das artes visuais. A gente tem uma história também de que o Sertão não é o Sertão, que isso é coisa de geografia, de geógrafo louco, que isso pode ser ampliado. No campo da literatura, a gente tem muita coisa escrita sobre o Sertão, sobre as memórias, sobre os fetiches que tem com esse lugar. Então, eu achei importante, porque até, de certa forma, fez reverberar isso, o nome, dentro da própria Bienal. Eu não acompanho muito, não, mas eu vi alguma coisa, acho que tinha algumas obras também de baianos, também, tinha um pessoal daqui também. Eu achei interessante, porque é buscar novos significados para velhos comportamentos que a gente tem, em termos de pensar um tema, de pensar um local, de pensar um não local, com esse nome. Então, trazer o Sertão para São Paulo, achei muito legal, cara. Foi o que a gente pensou desde a primeira edição, assim, falando sobre as anomias, as ritmias que tem com o nome, com a questão das obras, com o diálogo. Então, é isso, eu acompanho um pouco, sim. Achei bom, achei bom, porque reverberou. Só que eles têm grana, vocês têm grana para poder fazer qualquer nome, né, velho? A gente não. Mas é isso, cara, é questão de ter muita gente, né, e já ser um campo, assim, aberto, já estabelecido, como eu falei, né? É uma outra cidade, outra cidade. Muitos sertões dentro de São Paulo. Vamos mostrar aqui a imagem que você trouxe, então? Mostra, mostra por uma vez qual foi. Bom, queria que você explicasse um pouquinho por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você. Então, essa imagem é em frente à Academia de Letras do Recôncavo. É um prédio abandonado que era para ser academia, entendeu? Eu estou aí na frente tem uma sombra aí que eu estou declamando um poema. Ah, é um videomap, né, de Roberta de Carvalho. A Roberta é uma artista que faz uns videomaps na Amazônia, tem um festival muito bacana lá também, festival internacional também. E nesse dia encontrei a Roberta lá em Santo Amaro, foi uma coincidência, cara, a gente se encontrou meia hora antes e a gente não sabia que ia para esse evento. E a gente falou, rapaz, vamos se unir, vamos aprontar lá nesse evento da Academia de Letras. aí eu bolei um poema que falava sobre quando o casarinho da Academia de Letras desabarca, cair e era projetado essas imagens do casarinho antigo e novo em cima enquanto a poesia era declamada. Isso foi uma festa de termos de Santo Amaro, cara, porque ela, esse casarinho antigo é do século 18, 19, fica na Praça da Purificação, a praça também antiga da cidade, onde tem prédios históricos. E foi uma coisa que deu uma, deu um nome assim na cidade, sabe, chamou a atenção de muita gente para poder fazer o resgate cultural da cidade, que é uma coisa que eu não posso fazer. É uma coisa que se eu pudesse fazia, instalava o recorro todo, porque a gente tem peças da história do Brasil tudo esquecido aqui, é um negócio inacreditável, sabe, heranças portuguesas antigas, herança do patrimônio histórico cultural todo, da construção do recôncavo, da criação da Bahia, e como eu falei, da criação do Brasil pós-colonial. Então, as coisas estão se perdendo há muito tempo, muito tempo, sabe, engenhos de açúcar estão sendo abandonados dentro do mato, a história dos povos africanos esquecidos, os indígenas, são quase muito raro, muito raro você ter algum atrio que os Tepinambás tinham que ir. Então, essa performance, esse evento que teve com a Corroberta em Santo Amaro, foi o que deu um novo despertar para as autoridades locais. Apesar de eu ter muitos amigos ligados na política, eu não sou muito ligado em mim, eu não gosto muito de estar, eu gosto de fazer as coisas acontecerem, nem buscar acontecer a coisa mesmo, porque está discutindo lei, perder tempo lá dentro, entendeu? E juntar com os amigos é a melhor coisa de fazer, porque está batalhando muito tempo. É bacana de fazer, sim, quando uma coisa acontece, quando entra em uma lei digital, incentivo, para poder fazer restaure de peças. aí mesmo nesse prédio, a gente tinha muitas obras de pintura também, que foram esquecidos de artistas da época da instalação do barroco no Recôncavo, e vieram muitos escultores, pintores, desenhistas, talhadores de pedra, de madeira. Então, a Escola Baiana de Pintura, que estava ligada na UF, Muita gente foi para Santo Amaro para pintar as igrejas históricas, e nas horas vagas eles pintavam quadros em tela das personalidades, dos amores, das paixões, das paisagens, e esse material está todo abandonado, tudo de cupim, já não existe mais, muita coisa se perdeu. Então, eu queria poder fazer mais, queria poder fazer mais eventos desses, de última hora, e chamar a atenção das pessoas. A minha briga, Rafael, agora, agora que eu estou em Cruz das Almas, é montar um projeto muito bacana para 2021, que é o Museu de Arte Contemporânea do Recôncavo, que eu quero... É, sim, um projeto muito bacana, interessante, o pessoal que vê aí, que está assistindo aí, pode dar seus comentários também, a gente vai fazer um site bacana. Já para eu montar esse projeto na Câmara, de Vereadores aqui na cidade, passou no ano passado e está em votação da Prefeitura para a gente tomar um espaço que era uma via federal para montar um Museu de Arte do Recôncavo. E eu já estou com algumas obras de artistas do Recôncavo baiano, sabe? Principalmente, e do Brasil, do mundo inteiro, assim, para montar uma Câmara bacana e começar a funcionar o museu, assim, que quem sabe em 2021. Mas é uma coisa que está... Eu estou nesse projeto aqui, em paralelo, por isso que eu estou esse tempo aqui em Cruz das Almas. Eu tive que sair de Santo Amaro para vir para aqui porque a Universidade do Recôncavo, a reitoria, está aqui, no município. E eu acho que aqui eu fico mais forte, assim, para poder ajudar meus irmãos, né? A criar esse sonho, né? Mais esse sonho, essa loucura. Então, eu estou aqui para batalhar esse museu agora. Denilson, para a gente terminar aqui, vamos para a pergunta surpresa, que é o seguinte, cada sete curadores tem a... Eu mudo a pergunta, né? E aí... E agora? E agora você não sabe qual é. E aí? Você está sendo aqui o curador de número 47 que eu estou entrevistando. que legal, cara. Olha, eu vou falar com você que esse projeto é muito bacana, para fazer... para fazer... girar a roda aí da curadoria, cara. Tem que girar a roda. Muito legal. A pergunta é... Eu quero te perguntar, quero te pedir para você me falar um verbo que você acha que, de certa maneira, seja importante para a sua prática e pensamento como curador. Um verbo? Tom? Um verbo. Estudar. Estudar sempre. Estudar, estudar. Estudar? Por que estudar? Estudar é... Um verbo, se eu pudesse falar... Hoje, não sei, cara. Não olhar. Acho que estudar mesmo é sempre buscar pesquisa, sabe? Sempre estar olhando para o seu pé, assim, sabe? Embaixo do pé. Onde é que você está pisando, cara? Você está na Terra mesmo? Você está em que planeta? Você está pensando nessas coisas? Acho que a pesquisa sempre faz parte, assim, do projeto. Ótimo. Então, tá. A gente vai estudar. Ótimo. Bom que ninguém falou de estudar ainda. Então, já falaram de tudo um pouco. Então, ótimo. Denilson, eu agradeço o seu tempo de disponibilidade e interesse. Foi ótimo conversar contigo. Foi ótimo aprender mais. a trajetória antes da Bienal do Sertão, sua relação aí com a história, com o artista, com essa sua paixão também, muito clara, não só pelo Recôncavo, mas também pela ideia de guardar, cuidar, proteger, pensar, criar relações também, mostrar, respeitar o trabalho dos outros. Então, realmente, é muito bacana e acho que é muito inspirador tudo o que você tem feito com a Bienal do Sertão, porque já são quatro edições, você segue aí fazendo, de maneira muito, muito independente. A gente nem falou sobre isso, mas a gente estava conversando antes como é que você faz, enfim, pensa a montagem, seleciona os artistas, enfim, é um processo que é colaborativo também, mas que vem muito do seu desejo. Então, é só desejar que a Bienal do Sertão seja longa e outros projetos também, seu lado poeta, seus vários lados sigam aí na ativa. E, enfim, só para te agradecer e expressar a admiração também pela sua trajetória. Pô, cara, que é isso, eu gosto muito de você, o que você faz. Obrigado, cara. Obrigado, Maravilha. Maravilha. Então, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com o Denilson Santana, que nesse momento mora em Cruz das Almas, na Bahia, no Reconcavo Baiano. Então, caso seja a primeira entrevista que você viu nesse canal, foi o convite de você clicar em outras entrevistas com outros curadores e curadoras. e é isso. Obrigado pela presença virtual e até uma próxima. Obrigado.